Agora você faz e pede desculpas? Como assim? O que é que você tá pensando? Nós éramos amigas, mas agora, não mais. Quando você precisava, eu te ajudava nos estudos. Mas você é muito mal agradecida. Você acha que as pessoas não percebem esse seu jeito malandra? Com que cara eu vou encarar minha família e meus amigos se eu continuar te ajudando mesmo depois de tudo que você me fez? Acabou a amizade. Acabou todo o carinho que eu sentia por você. Eu tô muito machucada. Melhor você sair da minha frente.